Os originais, com suas vozes, em suas más mídias e veículos de comunicação de massa, passaram a codificar o som de suas vozes para transmitirem esse som como uma espécie de mensagem através das estrelas e do universo. Então codificaram a televisão e as suas vozes e depois as novelas e os filmes. E começaram a transmitir tudo através das estrelas e do universo. Então esse código despertou o dragão cósmico e a luta pela vida começou. E começaram a transmitir tudo através das estrelas e do universo.